E aí galera, beleza? Quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo pra vocês e hoje, rapaziada, premiações do FUT Champions, e cê sabe né mano, premiações do FUT Champions é só mitada, rapaz. Então, já mita aí agora, deixa o likezinho, monstro, deixa o like, deixa o like, ae rapaziada, deixa o like, já se inscreve clicando no botão vermelho aí e clica no sininho pra não perder as notificações dos nossos vídeos. Ó, eu tô com uma promoção top lá na minha loja, Drico Gamer, acessa o site aí, www.dricogamer.com.br e compra os videogames, celular da Xiaomi e tudo mais aí que você quiser na minha loja, beleza? Segue lá no meu Instagram, arroba Drico Gamer, tô fazendo sorteio de um Playstation 4 Pro e de um VR top lá. Então mano, o link tá aqui na descrição, tá mostrando no meu Instagram, arroba Drico Gamer, não deixa de seguir, deixa o dedo no like, vamos pro nosso videozinho de hoje que tá sensacional. Então rapaziada, comenta aí também, aí embaixo, o que você tirou nessa semana em premiações, beleza? Conta com o seu like, com o seu apoio de sempre e só vamos, compartilha o vídeo também para o seu amigo ver aí e também compartilhar com a gente aqui o que foi que ele tirou de boa nessa premiação, beleza? Vamos lá rapaziada, estou na conta do meu amigo Gabriel MT, 13 da massa. Ele falou, Dricão, abre minha premiação essa semana, claro Gabrielzão, se você tá chegando agora no canal e não conhece ainda o meu trabalho, se inscreve aí, deixa o like, mano, clica no sininho para não perder as notificações dos nossos vídeos e só vamos, segue o Gabriel aí também, vamos pegar aqui as premiações do Division Rivals Day, vamos ver quem vem, Sérgio Busquets 93, Sérgio Busquets 93 é God, 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 né mano? Vamos pegar ele aqui ó, 93 jogueral, é um overall altíssimo, 93, vamos pra mais um, Lionel Messi, tem Neymar, tem Mbappé, vamos ver quem vem do bagulho, olha só, meu Deus, Alisson e Jenner, quem que você quer Gabriel? Ele quer o Alisson galera, 95 de overall e 95 de overall, até no pacote oferida vem o Alcalde, meus amigos, olha só, é a cartinha laranja da França, atacante, é quem que é? É o Gameru, é o Gameru 84, é meus amigos, tem o pacote mais inferior possível aqui, já tiramos o melhor em campo ali ó, ajuda a nós, Iezinha, é roxinho, vamos ver, é carta want to watch, é o atacante ali, é, quem que é esse fera aí? É o Muriel 83, tá bom demais, Iezinha, ajuda a nós, você costuma ajudar, é o Alcalde, é o Alcalde, é jogador de ouro normal, vamos ver quem vem, é o goleiro? Não, é o zagueiro, da Inter, é o grande, é, não foi um jogador tão top assim, foi o Chiquiniar, 86 da Inter Nacional, tá lá ó, quando eu falo pra ela me escutar, ela manda, é laranja de novo, é a cartinha da Europa League, é atacante, quem será que é? É o Rebite 88 de overall, Rebite 88 de overall, o EFA Europa League, a caminho da final, cartinha top hein mano, e olha só, vem o Renato Lanches ali ó, também, Renato Lanches do bagulho ó, com suas tranças ali mano, meu Deus do céu hein mano, Rebite 88 e Renato Lanches 84, vamos mandar tudo pro clube, e vamos prosseguir né meus amigos, não pode parar, vamos lá, último pack do Gabriel MT13, pra gente ir pra próxima continha, Iezinha, é contigo, Iei, a minha parte eu fiz, a minha parte eu fiz, e ela também, é o Alcaute, é o Alcautezinho Azul, vamos ver, é da Bélgica Zagueiro, do Master, meu Deus eu tô cercado de Youtubers, tirei o Crocodilo, e agora o Company Lise, tiramos o FIFA Lise ali ó, com o escudo da IEI no peito esse Lise, senta o dedo no like, valeu Gabriel MT13 por ter emprestado a continha, vamos pra próxima conta então, que é a do Dricão Damás, vamos lá rapaziada, já estamos aqui na minha conta, Drico Gamer, vamos abrir aí, as premiações aqui, do Division Rivals, do Foot Champions, me segue aí no arroba Drico Gamer, a minha ok de ligue, eu joguei metade em live, e os restos dos jogos, foi o meu cunhado, e o Rodrigão Damás, o Pô fechou, que fez alguns games aí, e a gente ficou ouro 3, vamos pegar aqui, os pacotes inegociáveis, que eu creio que vai vir alguma coisa boa hein mano, Iezinha querida, manda a cara top pra nós, mandou o Tiagny, aí é triste hein, vamos lá pra mitada agora, vamos lá Iezinha, ajuda a nós, Verratti, o Silon e o Niekuru, o Verratti 9x4, até que tá bom né, não vamos reclamar não vai, manda um walkoutzinho, é walkout, vamos ver, quem será que vem no bagulho, é cartinho want to watch, é o zaguero, é o Sócrates, Sócrates 86 de overall, tá bom demais véi, deve tá valendo seus 30 mil aí, fique de olho a cartinha do Sócrates, 86 já tá valendo, é like, like, like querida, é walkout de novo na conta do Dricão da Massa, é laranja no bagulho, quem será que vem da Espanha, MC do Napoli, Fabian 86, Fabian 86 de overall, melhor em campo na UEFA Europa League, já já vamos abrir, meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha isso velho, eu tirei o Van Dijk 94 velho, não acredito mano, não acredito mano, é rabo demais esse Dricão, meu Deus do céu velho, por que que ele não veio, por que que ele não veio, olha essa carta que veio mano, é largo demais, mano, só mete o dedo no like, se inscreve no canal, esse é o mito dos packs, ó, eu tenho que pôr o óculos, vai, dá licença aqui mano, eu preciso de um papel higiênico, ó, rapaz, ó, esse é o Dricão da Massa, rapaz, tira um print aí, ó, tira um print aí da tela, ó, tremeu na base, olha lá, tiramos logo o Van Dijk a caminho da UEFA Champions League, já tinha tirado o Fabinho, cê é doido, vale muito o seu like, 5 mil likes nesse vídeozinho, vamos pro próximo pacotinho do Dricão, pacote ultimate, manda outro outcout, outro outcout, outro outcout, 3 outcout seguidos, é só na live do Dricão, e olha só, pode ser imitada, é de Portugal, MC, quem é? Dubai é, Renato Lanches, 84, olha como ele vem no bagulho, pra dar aquela mitada gostosa, olha só mano, quem que me vem? Vem o Ochoa também, Banega, Gabriel Paulista e Vitolo, que é mitada, é só no canal do Drico Gamer, vamos pra próxima continha, e me segue lá no meu Instagram, arroba Drico Gamer mano, muito bem moleque, estou na conta do Família Ultimate Club, vamos abrir aqui os Division Rivals dele, como ele ficou, vamos pegar os pacotes inegociáveis, nosso Dricão deu uma mitada na conta dele ali agora, na minha conta, deu uma mitada, mas eu tirei logo o Bandai, que o 9 e 4, vamos lá, Fute Champions aqui, vamos ver como ele ficou, ele falou que não foi muito bem, não terminou os jogos, ele falou que não teve paciência, ficou no Prata 1, será que o Dricão é rei do Prata também? vamos testar aqui agora, olha só, vamos ver, meu Deus, ainda vem o Canales, e André Almeida, acho que vou pegar o André Almeida pra ele, vamos mandar pro clube, todo mundo torcendo pra vir, uma carta 96+, vamos ver se vem, né, o Tinha foi amaldiçoado de novo, essa conta saiu CR799, o ganho 82, vamos ver ali, olha só, quem será que vem? é o grande Mictarian, Mictarian, 84, vamos lá, é o Alcáut, olha só, é laranja, é laranja, é da Europa, ó, vamos ver, atacante, é o Rebite, é o Rebite, Rebite 88, tá bom, mano, dá pra fazer DNA já, vamos mandar o Rebite, Moldebus, Davis, e Buffon, mano, meu Deus, que pega insano, hein, Eizinha, você tá uma manha essa semana, Eizinha, pacote, Ultimate, Diegão, vamos lá, ó, mais um pacotinho top, vamos lá, Eizinha, querida, manda um cara top pra nós, aí não mandou, aí ela disse, não do família não, aí família, Eizinha não quer te ajudar, família, zagueirinho do Atlético Uruguaio, é o Jiménez 84, segue aí, o perfil do família Ultimate Club, lá no Instagram, tá ligado, dá aquela fortalecida, segue, fala que vem o Dudu Picão, vamos pra próxima continha, vamos lá, então, rapaziada, pra conta do Fauri Tumim, essa equipe top, aí que tá sempre com o Dricão, um abraço pra todo mundo aí, pro Kennedy, o presidente da FAU, e pra você, Fauri Tumim, segue aí, rapaziada, o Fauri Tumim, no Twitter, no Instagram, vamos aqui, ele pediu pets negociáveis, vamos pegar aqui, então, pra ele, ele que ficou, o Rank 3, aqui no Divisional Rivals, Elite 3, para o Fauri Tumim, vamos lá, então, quer dizer que Elite, temos três jogadores, Tots, Manos, insanos aí, pra tirar em três player kits, a deste de ao lado, meu Deus, o rei do Egito, Salah chegou, Salah 97, no bagulho, mais uma mitada, Drico Gamer, pra você que me acompanha, é assim, lá vem Salah, no bagulho, vamos pra mais um, será que ela tá embalada hoje, meu Deus, Alex Telly, 93 de overall, é só mitada, rapaz, é só mitada, rapaz, Alex Telly, Salah, vamos ver quem é o próximo, olha só, olha só, quem será que vem, meu Deus do céu, 93 de overall, veio o parejão da massa, Onaná, Louie, Abraham, e Mancini, vamos pegar aqui o parejo, 93, vamos lá, pacote de um de jogadores raros, e aizinha, três tapinhas no bagulho, é pra acordar o monstro, e acordou, rapaz, é o Alcautezinho, quem que ela preparou pra nós, é da França, atacante Algameiro, não, é do Chelsea, é do Chelsea, é o Giroud 84, Giroud, quem que você trouxe lá, fala pra nós, Giroud, fala pra nós, Giroud, quem que acompanha você, Giroud, meu Deus do céu, veio o Calu, mano, correndo 99, quanto tá valendo essa peste, e sim, vamos lá, e aizinha querida, galera, esse é o primeiro pack, Prêmio Tots, o Prêmio Tots é o que? São os melhores jogadores, ultimate, tá ligado? De cada, de cada, como fala, de cada liga, da Bundesliga, da Premier League, tá ligado? Da La Liga, então vamos lá, tomara que venha o Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, ó, fica até ficar cinza, Dricão, fica olhando até ficar cinza, Dricão, ficou cinza, agora pode virar, vamos lá, pega a taça da Champions, que ele vem, olha só o CR7, que vem aí no bagulho, foi assim que ele veio da última vez, tem CR7 no bagulho, olha só, ela tá tirada, eu vou virar, olha só, meu amigo, não vem o CR7, mas vem o meu parça, opa, 95, eu sabia que viria um goleiro, né mano, eu sabia que viria um goleiro, meu Deus, Di Maria, 95 de overall, quanto vale, Di Maria, 95, é god, 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 meus amigos, olha, trezentos e poucos mil, quase quatrocentos, é, fica rindo do Dricão aí, é só a mitada rapaz, bem que podia ser o Di Maria, vindo andando, né galera, sonal dos ricos, olha só mano, parerão 93, essa foi a conta do meu brother, Faurito Win, depois paga a churrascaria, viu, Faurito Win, tamo junto, segue ele aí, vamos pra próxima continha, vamos lá rapaziada, eu estou aqui na conta do Felipe Posselti, o meu parça, olha só mano, semana passada, semana retrasada, tiramos o SEGA em 799, e ele montou esse time aí ó, valendo 8 milhões de coins, mano, vamos aqui no Division Rivals, segue o Filipão aí, ele pediu pra eu pegar, as premiações aqui, inegociáveis, vamos pegar então, os inegociáveis, e vamos ver aqui como ele ficou, ele falou pra mim mano, que fez 26 vitórias, bateu na trave do Elite 1, e ele não jogou direito essa semana, imagina se tivesse jogado, é brabo demais, vamos lá, segue aí o Filipão, Elite 2 com 26 vitórias aqui na Weekend, vamos lá rapaziada, o SEGA em 7, vem que eu estou te esperando, meu Deus do céu, veio o Ter Stegen, e o Iso, quem você quer Filipão, fala pra nós, o Iso é monstro hein, que cartinha sensacional, o Iso e Maldini, pode ser comparado já ó, meu amigo, vamos lá, mais um pacotinho, e cagaram na teica da nega ó, cagaram na teica da nega ali ó, mas eu consegui sobreviver ó, olha só, o Sully tá ali, Seferovic, o Epureano, Sully, Sully 90, vamos lá, Sully 90 do bagulho, sentindo, Cavani, Cavani 95 de Uberol, que carta fantástica, meus amigos, chama o CR7 que ele vem, chama que ele vem ao walkout, rapaz, tudo começa daí, olha só, é a cartinha aí, foot screen, da Argentina Volante, Masquerano, Corrido 99, físico de 99, chama o pastor que ele endoidou, olha só, olha só, olha só, foot screen, eu não tô enxergando, juro por Deus que eu não tô enxergando, vamos lá, Iezinha, manda um cara top pra nós, manda um cara top pra nós ó, CR7, Mbappé, eu tô sentindo ó, ó o menino lei, tá vindo aí, ousadinha, alegria, é nóis, lei, é nóis, menino lei, será que já veio o bravo, será que já veio o bravo, eu vou tirar o óculos, eu vou tirar o óculos, meu Deus, banega, é minha caceta, Iezinha, 89 de overall, banega dribles, aí é triste, vamos ver quem acompanha o banega, ah, meu Deus, a praga banega, a praga madison, e a praga lazari, ah ó, CR7 vem, tirou toda a sorte no bagulho, essa é a verdade, e ó, pelo que o Filipão falou, que ele é bravo, é cabra macho, ele mandou da kick sell no bagulho ó, pode da kick sell, da kick sell nos três, ele falou, tá falado ó, muito bem molecada, estou aqui na conta do Nenê Eterno, o cara ó, joga pra você na sua conta, contrata ele aí, ele também dá conte, tá, e ó, tá tendo premiações, Stotts, mano, vale muito a pena você pagar pra ele aí, pra ele jogar pra você no final de semana, lembrando que ele só pode jogar em três, quatro contas, então, corre aí, e acessa o Instagram dele, já segue lá e fala, eu quero fazer aula com você, eu quero que você joga pra mim, chama ele aí, que o cara é brabo, e ele falou pra pegar aqui nos Division Rivals, as premiações negociáveis, vamos lá, 26 vitórias, não é pra qualquer um, e ainda jogou nas outras contas, e ó, segue ele também na Streamcraft, que o cara vai fazer várias lives, eu vou deixar aí na descrição o link, pra você seguir as lives do Nenê Eterno, meu parça, vamos lá, e aízinho, tá tocando uma musiquinha top, ó, é assim que ele vem, olha só, cadê o Lionel, cadê o CR7, Ter Stag, Stag, é isso mesmo, Ter Stag em nove e três, vamos lá, vamos mandar ele pro clube, não, não vou mandar, vou deixar ele aí no bagulho, vamos lá, e aízinha, ajuda a nós, ajuda o Dricão da Massa, a gente precisa da sua ajuda, e aízinha, Borja Inglês, Carclay, Cambly, Angelino e Cano, véi, ô e aízinha, tá de sacanagem com o Dricão, ajuda a nós, vamos lá, abençoa essa conta aqui, em nome do Senhor, olha só, ô, Black 95, é ele mesmo, é ele mesmo, né, ô, ô Nenê, vamos lá, mais uma cartinha sensacional, Ter Stag em dois goleiros, e o Borja Inglês, vocês, ó, vamos lá, rapaziada, pacote prêmio Tox, pode vir os melhores, eu tô com a camisa do Barça, ó, eu vou ficar olhando, ó, esfrega a camisa do Barça, Dricão, e aponta pra lá, olha o Mionel, vindo aí no bagulho, é da França, goleiro, não, 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 Magnan, não, eu jurava que era Mbappé, não veio mais uma vez, goleiro, não, mais uma vez, goleiro, não, Magnan 89, cara, aí é pra acabar com todo o queijo, de Minas Gerais, né, mano, mas segue o Nenê da Massa aí, faz lá um contezinho com ele, pra você aprender a jogar melhor, também, deixa ele jogar na sua conta, se você não tiver tempo, pra garantir, o elitezinho é garantido, tá, vamos pra próxima continha, porque esse pack aqui, pelo amor do meu senhor, hein, mano, muito bem, molecada, chegamos aqui, a conta do Edson, o cara é brabo também, é corintiano ali, ó, igual o Dricão, olha o time dele aí, Alagoas FC, Alba Meyang, Ronaldo Fenômeno, Militão, só cartinha braba, vamos pegar aqui, ele pediu pra pegar os inegociáveis, vamos lá então, nos inegociáveis da Massa, do Divisor Rival, segue aí o, o grande Edson, ele também dá conta, ele também joga na sua conta, é só você chamar com ele, vê lá se ele faz um precinho legal, pra vocês, fala que você viu aqui no vídeo, do Dricão da Massa, no canal no YouTube, 26 vitórias, não é pra qualquer um, né galera, Elite 2 também fez 26, barra 4, de 30 jogos, o cara ganhou 26, mano, vamos voltar aqui, no grande Covacite, ó, ó, meu Deus, Ilicite, Ederson e Thiago Mendes, cara, eu vou pegar o Thiago Mendes, que eu acho que ele, putz, eu vou pegar o Thiago Mendes, pra ele, que é uma puta de uma carta, viu mano, ó, ó, Tovan, 9,3, vamos pegar o Tovan da Massa, 9,3, vamos ver aqui, esse Thiago é muito bom galera, muito bom, vamos ver, olha só, o Oblak e Alexandre Arnold, quem vocês acham que eu devo pegar galera, vamos pegar então o Arnold, todo mundo votando, né, a gente, a voz de Deus é a voz do povo, né mano, a voz do povo é a voz de Deus, então só vamos, Thiago Mendes, Tovan não tá ruim, só cartinha fera mano, só fenômeno, vamos lá ó, pacote de 100 mil ó, três tapinhas, vamos lá Filipão, Felipe Costa aí ó, você falou três tapinhas, é o Alcalde rapaz, vamos ver, essa carta pode ser mística, é lateral direito, olha só como ele vem, é o Aurier 90, cartinha da Champions, a caminho da final, meu Deus do céu, que carta, fenômeno, fenômeno demais, 90 de overall, Aurier, que cartinhas top hein mano, que cartinha top hein mano, manda um Alcalde pra nós aí, agora não ouviu, ouviu o Hugo do Monstro, vamos ver quem vem, quem vem, quem vem aí, informe no bagulho da Bélgica, atacante, é o Lukaku, Lukaku 88, da seleção na semana, que cartinha fantástica de Lukaku, olha só como vem o Lukaku, olha só como vem o Lukaku, meu Deus, vem a cartinha especial do meu Nier, e o Chilimas, meu Deus do céu, não tá valendo muito né, mas, vou falar pra você né, Caracas, Caracas, 50, 40 mil, o lugar aqui, mas tá bom mano, tá bom demais, os melhores back openings, você só encontra no, www.youtube.com.br, Lukaku Gamer, eu já apertei rapaziada, olha o CR7 vindo aí ó, espera, olha o cinzinha da massa, eu tô com o meu acrime aí, ajuda a nós, a galera bateu 200 mil likes, abençoa essa live, eizinha, olha só, tem que ser da Champions, ele já pegou a taça várias vezes, com o Real Madrid, é ele que vai vir, Cristiano Ronaldo, quem será que é, meu Deus do céu, o coração não aguento ainda, meu Deus, o garo bagulho, viado, Gomes 95, mano, Gomes 95, ô Filipão mano, o Filipão cagou no meu arroz, Filipão, ô Filipão, você cagou no meu arroz, Filipão, mandou o Gomes 95, no bagulho, Gomes 95, é top, demais, mete o dedo no like, vamos ver quem que ele trouxe, não veio o CR7, mas veio uma carta, op demais meus amigos, vamos ver, veio o Parejão, e o Katsri, quanto tá valendo o Gomes, olha só quanto tá valendo o Gomes, 500 mil Gomes, Parejão 93, 90, 90 cal, o Parejão, mais ruim que pisar na merda descalço, e o Katsri, 30 mil, você esperar o CR7, é mais fácil você comprar uma gaiola, cagar na gaiola, esperar a bosta piar, meu amigo, porque ele não vem, mano, não vem, mano, não vem, mano, veio o Gomes 95, Parejão 93, e o Katsri, 88 de overall, mano, esse foi muito bom, mano, muito bom mesmo, segue, segue o Edson, você viu aí, imitamos hoje na premiação, já segue o Dricão, tem várias outras playlists, aqui embaixo, e aqui em cima, aqui ó, no izinho, que você pode acompanhar, os melhores back openings, do YouTube, Fica 19, vai chegando ao final, nosso videozinho também, e é o seguinte, mete o dedo no like, se inscreve no canal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e fui!